Aleluias! Dofato seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje vamos ler uma palavrinha que se encontra no livro de Êxodo 1, versículo do número 15 ao 22, que fala sobre as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome da outra, Pua, e disse, Quando ajudardes no parto as hebreias e avirdes sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida. E as parteiras disseram ao faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcia, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aleluia! Irmãos, desde antigamente, sempre existiam as parteiras, mulheres que ajudavam no parto, no nascimento de bebês. Elas tinham o dever de acompanhar o parto, cortar o cordão umbilical, lavar o bebê, esfregá-lo com sal, envolvendo-o em faixas ou panos, e depois de limpo, apresentá-los ao pai e à mãe. Geralmente, irmãos, essas parteiras eram escolhidas pela família. Mas nesta palavra vemos faraó, o rei do Egito, levando essas mulheres para o mal. Suas ordens eram para matar todos os bebês homens, hebreus, que viessem a nascer. Mas as parteiras, usando de sabedoria, desobedeceu a faraó com desculpas. Relatam ao rei que as mulheres hebreias eram mais saudáveis e vigorosas que as egípcias. Embora sua estratégia de vida desse certo, cifra e puá, mesmo tendo ajudado muito, e de fato algo bom para Deus, faraó incensante vê o aumento da população, irmãos, e agora manda que jogassem os bebês homens nascidos no rio. Elas tiveram uma grande coragem para enfrentar o problema. E, acima de tudo, ousadia. Simplesmente não temeram a faraó. Era um novo tempo, um novo comando, um novo rei. José já havia morrido, e o novo faraó percebeu que o povo hebreu havia aumentado muito. E se tivesse uma rebelião, quem poderia com eles? Assim, faraó aumenta o trabalho deste povo e o escraviza cada vez mais. Mas no meio de um povo sofrido, pisado, humilhado, essas duas mulheres fizeram a diferença. Conseguiram em seus corações coibir a morte de mulheres, de milhares de hebreus, e agradou a Deus. Aleluias! Elas fizeram a diferença, irmãos.